Bom, nessa videoaula aqui, eu vou estar fazendo esta flor, que é aquelas que ficam com a pontinha toda mesclada, tá? Olha, meninas, eu tô fazendo um jogo de banheiro e toda vez que eu faço ele, eu sempre, as meninas perguntam Nossa, ensina como é que faz essa partinha escura, porque eu não tô conseguindo Existem vários vídeos na internet que ensinam como é que faz essa parte aqui Só que, gente, sinceramente, não deu certo pra mim, sabe? Coisa mínima, mínima mesmo Porque eu tentei de todas as formas, eu não consegui fazer pelos vídeos da internet Eu não sei se é o tingimento do fio, ou se é o meu ponto que tá, ou é muito apertado, ou é muito largo, eu não sei, não deu certo Aí, o que aconteceu? Eu mudei uma coisinha mínima, muito mínima, sabe? E funcionou E deu certo, então, não é muito diferente dos vídeos que já tem aí no YouTube Só que, como que pra mim não deu certo, a gente tem que se virar, né, meninas? E descobrir uma forma que dê certo Então, eu vou mostrar pra vocês certinho como é que eu fiz Pra essa flor, eu tô usando o fio da Barroco Ele é o marrom 3660, a cor dele, tá? Ele é um fio que existe três tons Vou mostrar pra vocês, ó Ele tem o fio claro Depois do claro, ele entra com o fio mais escurinho, um pouco, tipo um bege E depois ele vem com o fio escuro Tá vendo a diferença? Essas duas cores são pouquinha com a diferença, mas tem, tá, meninas? Então, o que que eu faço? No final da minha cor mais bege, sem ser a mais clara Esta daqui, mais bege, um pouquinho antes do escuro, vocês estão vendo? Eu vou fazer o quê? Deixa eu voltar aqui o fio Olha Eu já cortei, tá? Aqui ficou a minha parte do meio, a cor do meio, que é bege Essa daqui Tá? O que que eu faço? Um pouquinho antes da minha cor escura começar Eu faço um laço Que é onde eu vou iniciar a minha folha Tão vendo? Bem no comecinho do escuro, ó Eu vou fazer aqui 14 correntinhas Feito as minhas 14 correntinhas Eu vou contar aqui, ó Um, dois No terceiro, eu entro com um ponto baixo Opa Entro com um ponto baixo Vou caminhar até o final da minha carreira Com pontos baixos, tá? Prontinho Olha, meninas Vocês já viram que a parte escura já ficou aqui em cima E eu já estou com a parte mais clarinha Cheguei no final Eu vou fazer duas correntinhas Entro no mesmo espaço Que é a última Onde eu fiz o último ponto baixo E vou voltar Já na mesma sequência Fazendo pontos baixos Até faltar três pontos baixos no final aqui Tá? Que eu vou parar antes Chegando aqui, meninas Ó Já vai começar a entrar a cor mais escura, tá? E eu já estou escondendo meu fio aqui Depois eu vou cortar ele Olha Eu vou deixar Um, dois, três Sem fazer Aí aqui no quarto Eu já entro com um ponto baixo Tá vendo? Já entrou a cor escura Então eu vou fazer aqui duas correntes Não serão três Porque na videoaula passada A folha verde que eu estava fazendo Eu fazia três correntinhas pra virar Nessa eu já não posso mais fazer Porque senão vai dar alteração aqui na cor, tá? Então é duas Então, ó Eu virei com duas correntinhas E entrei com um ponto baixo já no primeiro ponto Não pulei nenhum Apenas com a argolinha de trás da folha, tá? E vou seguir até Eu completar a minha volta Chegando aqui Dentro desse espaço Será feito um ponto baixo Duas correntinhas E mais um ponto baixo dentro do mesmo espaço, ok? Já vai entrando, ó A cor média E depois da média Já vai entrando a mais clara Ó, cheguei aqui Onde eu tinha feito as duas correntinhas pra virar Faço um ponto baixo dentro, tá, gente? Dentro desse espacinho Duas correntinhas Um ponto baixo E agora já entro na minha carreira Pegando sempre a laçadinha de trás Pra poder formar Dar aquele detalhe Do risquinho da folha E automaticamente Já vai alterando a cor da flor Da flor Da folha Olha, já vai ficando mais escuro Tá vendo? Cheguei no meu último Eu pego sempre as duas alcinhas Pra que a minha flor Minha folha tenha mais firmeza Tá vendo? Já entrei na parte mais escura Faço novamente Duas correntes Viro meu trabalho pro avesso Toda vez que eu for fazer o avesso Vai ser sempre As duas alcinhas da folha Que eu vou tá pegando, tá? Sempre as duas E quando eu for fazer a frente Vai ser sempre a alcinha de trás Então, meninas É só ir caminhando Até chegar aqui ao meio Ó, um ponto baixo aqui dentro Duas correntinhas E um ponto baixo aqui dentro Entro aqui E continuo a minha carreira De ponto baixo Eu não sei, meninas Se a imagem tá boa Se tá muito claro Aqui tá um sol maravilhoso hoje O último vídeo que eu gravei Tava um sol tão maravilhoso Tão claro Que a flor da outra peça Que eu tava fazendo Alterou a cor dela Ficou super viva, sabe? Ficou um vermelhão Só que eu já tinha editado o vídeo Falei Ai, gente Não vai ter como eu mudar Se eu alterasse a cor E alterar a cor das folhas também Eu falei Vai ficar estranho Mas é melhor clave Do que escuro, né, meninas? Cheguei aqui, ó Duas correntinhas novamente Viro meu trabalho pra frente Como é na frente Eu vou pegar só A alcinha de trás aqui Tá vendo? E vou caminhando Bom, até aqui vocês entenderam, né, meninas? Eu vou Eu procuro fazer sempre aqui, ó Cinco Vou pegar essa Cinco Pontinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Então eu vou fazer Até dar cinco no meu, tá? Pra vocês verem como ela fica O resultado final Tchau 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 Bom, meninas, olha, cheguei aqui, deixei o meu lado com uma, duas, três, quatro, cinco. Esse lado vai ficar só quatro, porque antes de eu vir completar essa volta, eu já vou pregar a minha flor na peça. Então, eu venho com ponto baixo aqui no terceiro ponto alto, prendi com ponto baixo, já entro aqui e faço um ponto baixo. E volto normalmente com ponto baixos até o finalzinho da carreira, tá? Cheguei aqui no meu final. Meninas, eu não vou prender uma na outra, porque na aula anterior eu já ensinei como é que faz a união das flores, tá? Que é aquele com três pontos baixos unindo e aí volta pra mesma flor. Então, se alguém tiver dúvida, pode olhar na descrição do vídeo que eu vou deixar também. E é fácil de vocês acharem aí. Fiz as duas correntinhas, volto a minha carreira com ponto baixo até chegar lá no pezinho da folha, tá? Assim, meninas, olha, ficou toda a parte escura do fio pra cima e a parte mais clarinha pra baixo. Já faz uns três anos que eu faço dessa forma, só que aí, gente, toda vez que eu ia fazer a folha, eu desperdiçava fio, porque toda essa parte mais clara aqui, ó, pra poder iniciar, eu cortava e jogava fora, você tá vendo? Porque eu tenho que iniciar na parte mais escura, no comecinho da escura, né? Aí, eu cortava, olha o tanto de fio que eu jogava fora, eu não utilizava. Com o tempo, porque o crochê é uma maravilha, a gente tem artesãs por aí que dá muita dica e a gente aprende muito. Na aula anterior, vocês viram que tem uma carreirinha de ponto baixo aqui. E quando eu comecei a fazer essas folhas, eu não fazia essa carreirinha aqui e desperdiçava todo esse fio. Então, uma forma de eu não desperdiçar fio, é eu fazer esta carreirinha de pontos baixos aqui em cima da minha folha. Igual eu ensinei vocês na outra aula. Bastante gente já usa, sabe? Só que eu fico imaginando quanto fio eu joguei fora, porque eu não fazia esta carreirinha aqui. Então, eu não tô desperdiçando e tô deixando a folha bem mais bonita, né? Então, ó, faço a carreirinha aqui no meio. Até eu chegar na central aqui. Tá vendo? Cheguei aqui, eu faço uma correntinha pra me prender o fio. E olha, eu terminei um pouquinho antes de começar a cor mais escura do meu fio. Então, vai dar certinho, né? Eu pego, eu corto. Vem aqui na cor mais clara. Deixo, ó, um espacinho pra poder fazer o nozinho, ó. O nozinho seguinte. Vem aqui. Que é pra mim dar início a minha outra folha. Então, ó. Eu não vou estar desperdiçando fio nenhum. E antes eu desperdiçava. Vamos combinar, gente, que os fios da Barroco são os melhores, mas também os mais caros. E eu vou ser bem sincera pra vocês. É difícil, viu meninas? Porque a gente botar um preço no trabalho, porque é um fio caro, só que em compensação vale a pena. E também não é bom a gente ficar desperdiçando uma coisa que não é barata, né? A gente tem que aproveitar o máximo que tem. Então, ó, meninas, a folha tá pronta. O lado do avesso, ela fica assim, ó. Depois eu vou tá arrematando esse fio. E esse daqui, como eu expliquei na outra aula também. Tá? E fica bem legal, fica bonita. Eu só fiz dessa maneira em dois tons. Que era esse daqui. E fiz também num tom verde. Mas não é esse verde aqui não, tá? É um verde que tem branco, que é da Barroco também. Eu acho que fica lindo. Fica maravilhoso. Eu já vi vários trabalhos das meninas fazendo com rosa, com amarelo. Então, é só soltar a criatividade aí. Que seus trabalhos vão ficar lindos. Vocês vão gostar, viu meninas? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Como vocês sabem, não é nada profissional. Mas eu adoro tá fazendo... Passando, né? Um pouco do que eu sei. E às vezes ficar digitando lá no bate-papo, explicando. Não sai da maneira que a gente quer passar pra pessoa, né? Então, fazendo a videoaula, já sai uma coisa bem mais fácil. Explicadinho.